A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Olha que promessa maravilhosa nesse verso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa encontramos no profeta Isaías. Deus falando para nós, e não é só uma vez, fala várias vezes. No verso 13, não temas. No verso 14, não temas. Deus falando que nós não devemos temer. Mas o que me chama atenção, aqui no capítulo 41, é o pronome pessoal, eu. Próprio Deus falando na boca do profeta, diz eu. Olha só, não temas primeiro, porque eu sou contigo. Aqui nós temos o primeiro eu, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Ah, quem nos dá força é o Senhor. Olha só aqui nesse verso. E te ajudo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudo. E te sustento. Quantas promessas maravilhosas encontramos em Isaías 41, 10. Podemos dizer, pelo menos, há cinco eus, aqui tem três que aparecem claramente, mas dois estão linkados ao eu te esforço, eu te ajudo, te sustento. Então nós temos aqui, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Que versículo maravilhoso, onde podemos encontrar cinco coisas que Deus faz por nós. Primeiro, ele é conosco, sua presença maravilhosa. Segundo, ele declara que ele é o nosso Deus. Terceiro, ele diz que ele é quem nos esforça, que ele é quem nos ajuda e eu te ajudo. Aparece diversas vezes. Aparece também no final do verso 13, eu te ajudo. Aparece no verso 14, eu te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Te ajudo. Deus quer te ajudar. Não precisa você viver e carregar esse fardo sozinho. Deus quer te ajudar. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento. Ah, se não é o Senhor nos cuidar de nós. Coitados de nós, não é? Mas continua ainda. Olha no verso de número 4. Verso 4. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor. O primeiro e com os últimos. Eu mesmo. Então no verso 4 nós vamos encontrar mais dois. Eu. Eu, o Senhor. Eu mesmo. O Senhor que fala. O Senhor que promete. O Senhor que ajuda. O Senhor que faz. Que coisa maravilhosa. E continua no verso 13. Vamos encontrar mais. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, outro eu aqui implícito, não temas que eu te ajudo. Olha só que maravilha. Só nesses três versos. Verso 10. Verso de número 4. E também eu, o Senhor, no verso 17. No verso de número 27. Eu sou o que primeiro direi a Sião. Eis que ali estão a Jerusalém e darei o anunciador de boas novas. Esse anunciador de boas novas é o próprio Senhor Jesus. Ele diz que nos dará o anunciador de boas novas. Olha que nós possamos ser como o nosso Senhor. Um anunciador de boas novas. Quantos eus aqui? Eu mencionei pelo menos 10, mas você vai procurar e vai achar mais. Em Isaías 41. Vou mencionar os 10, eu aqui, olha. Primeiro, eu sou contigo. Segundo, eu sou o teu Deus. Terceiro, eu te esforço. Quarto, eu te ajudo. Quinto, eu te sustento. Sexto, eu o Senhor. Sétimo, eu mesmo. Décimo, oitavo, eu o Senhor, teu Deus. Nono, eu te tomo pela tua mão direita. Ah, como é bom saber que temos um Deus que nos toma pela mão direita. E décimo, eu te digo, não temas. Que mensagem maravilhosa encontramos em Isaías 41. Pelo menos 10 eu do Senhor aqui em Isaías. Que Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo nesse dia de hoje. E que você medite na profundidade disso. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique na foto, vai no playlist. Ali você acha todas as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia é comentada para você. PR Eugênio Piacentini.